A Câmara Municipal de Limeira aprovou em sessão ordinária o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Wilson Nunes Serqueira, PT, que concede o título de cidadão limeirense a José Carneiro da Silva. O vereador fala sobre a contribuição de Silva para o município. Seu José Carneiro é uma pessoa que vem do Nordeste e ele veio para o estado de São Paulo, participou de várias comunidades de base na época e foi morar na região do ABC no momento em que o Brasil passava por uma ditadura militar. Seu José era metalúrgico da Volkswagen e ele participou da primeira comissão de fábrica da Volkswagen, exatamente nos momentos de grandes greves no ABC Paulista. Um outro valor muito importante nessa pessoa é que ele, na nossa região, aqui na região do Teixeira Marques, Senavec, ali na Vila Queiroz, ele é uma das lideranças. E ele é presidente da associação e ele sempre lutou pelo centro comunitário, pela terceira idade, pela preservação do verde naquela região. Então, o senhor José é uma pessoa que presta um serviço voluntário à cidade de Limeira, principalmente àquela região, há muito tempo. Então, por isso, ele é merecedor de ser reconhecido como cidadão limeirense. Serqueira fala também sobre o reconhecimento dos serviços prestados por José Carneiro da Silva. Ele já é reconhecido pela própria vida e o seu interesse, apesar da idade, o seu interesse em defender os cidadãos da cidade de Limeira. Mas esse título dá à pessoa um reconhecimento público. É a cidade de Limeira, é o poder legislativo reconhecendo na pessoa do seu José um limeirense.